Meu nome é Heron Maier, eu vim de Jandira. Eu vim aqui principalmente na área de case mod. Nossa, ficou super! Tem uns ótimos computadores, ótimos trabalhos. Ontem teve uma oficina para você fazer um LCD, um display de disponibilidade no seu computador. Super! Pena que ontem teve um acidente, um jovem teve epilepsia. Quase, tipo, do lado lá. Mas tirando isso, o evento está super legal. Pena de quem não veio. Vocês ficaram aí. Pena. Espero que o ano que vem vocês aprendam. Não errem de novo e venham para o evento.